abobrinha recheado de queijo quark é muito gostoso e saudável esse queijo quark é livre de lactose separei os ingredientes com um molho de tomate caseiro parti as abobrinhas ao meio retirei o miolo com uma colher enquanto isso piquei todas as folhas e misturei aquele creme delicioso temperando com pimenta do reino e sal dentro da abobrinha coloquei o molho de tomate um pouco mais da pimenta cobri com este creme delicioso já todo aromatizado em folhas de hortelã brico um pouco de parmesão ingratinei ficou de reino enjoy